Primeira pergunta, o que te motivou a comprar o Cruzeiro? Por que essa opção de se tornar o gestor do Cruzeiro? João, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui no seu programa, né? O primeiro da TV, fico feliz de estar aqui com você, né, que é mineiro, né? Então, é uma grande honra pra mim, estou muito feliz de estar aqui hoje com você. E eu nunca tinha essa ideia de comprar o Cruzeiro, né? E acabou que as coisas sempre, né, dentro do Cruzeiro e acabou que apareceu essa oportunidade e fomos costurando e deu certo e hoje eu estou muito feliz com isso. Você é um investidor e um apoiador do Cruzeiro de muitos anos. Há pelo menos uma década a gente vê o Pedro Lourenço ajudando, ajudou a pagar folha de pagamento em muitos momentos, ajudou a contratar jogadores em muitos momentos. Mas quando virou a chave, Pedro, pra você falar, olha, vou deixar de ser um patrocinador, um apoiador, pra assumir a responsabilidade do negócio? Quando é que veio esse desejo e essa oportunidade? Olha, João, sempre, gente, estava sempre junto com o Ronaldo, né? E o Ronaldo sempre falava, ah, eu vou vender, eu acho que o dono tem que ser você. E teve um dia, um domingo, depois que o Cruzeiro teve um mau resultado, o Ronaldo me chamou e falou, a partir de hoje, Pedrinho, eu estou colocando o Cruzeiro à venda e eu acho que é você que tem que comprar. E se você não for o comprador, eu vou abrir os negócios pra outro. Mas eu, pra mim, já não dá mais, eu não tenho mais clima. E aí que eu comecei a pedir num tempo, né? E comecei a pensar, fiz a reunião com minha família e comecei a pensar, porque de torcedor virar dono, né? Eu, como sou um torcedor, então, até hoje, João, eu não conseguia, a mim, assim, ter a postura que eu sou dono do Cruzeiro. Até isso não caiu a minha ficha ainda, mas é um negócio novo, né? É muita responsabilidade, mas eu acho que eu estou preparado.